O defender Renato Freitas, ela também defende a invasão de uma grande área aqui na região de Curitiba e moradores do bairro Campo de Santana reclamam de insegurança na região e cobram uma solução para a desocupação de um terreno. A Associação Comunitária Vila Santana, com sede localizada no Campo de Santana, vem recebendo diversas reclamações da vizinhança desde o início deste mês. Segundo a entidade, os moradores estão se sentindo inseguros desde que um terreno da região foi invadido por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. A área localizada na estrada Delegado Bruno de Almeida tem 1,8 hectares, pertence a Piemonte Construtora. No entanto, a propriedade foi invadida por um grupo com 400 pessoas no dia 10 de junho, que desde então permanece no local, esse grupo. De acordo com a presidente da Associação Comunitária Vila Santana, Marlí de Andrade, os relatos de ameaças e furtos são diários e têm aumentado desde que a área foi ocupada. Ela ressalta que os moradores estão intimidados com a situação e que muitos evitam até sair da própria casa. A associação recebe diariamente, o dia todo eu recebo denúncia, recebo reclamação, porque falta de segurança na vila, muitos roubos estão acontecendo, muita gente andando, circulando, que a gente não conhece. Carros estacionados, carros ficam estacionados na rua, não possibilita nem, às vezes, a passagem do ônibus. Os moradores mais próximos, assim, da evasão, é um transtorno, sabe? Falta de segurança. É uma situação bastante crítica e bastante perigosa para nós. Então, e portanto, a fala da presidência dos moradores, e por conta dessa situação, a associação, por meio de seus advogados, entrou com um pedido na Justiça, solicitando a adoção de medidas urgentes para solucionar o problema. A representação foi feita junto ao processo que analisa o pedido de reintegração de posse da área que já tramita na 24ª Vara Cível da capital. A defesa da associação pede a admissão da entidade como interessada no processo, além de reforçar o posicionamento a favor do cumprimento da reintegração de posse do terreno. Além disso, enquanto não for efetivada a reintegração, os moradores solicitam que haja um reforço policial na região, considerando o clima de insegurança lá no bairro. Olha, na representação também foram anexadas declarações de moradores por escrito, além de um abaixo assinado com centenas de assinaturas. Leonardo Bibas, que é advogado que representa a associação, falou sobre a situação. Pedido, na verdade, no processo, porque o processo tem um escopo bem objetivo, que é tirar quem invadiu a área. Então, a gente entrou com o objetivo de mostrar que está sim de acordo com isso e mostrar o lado dos moradores que, para eles, o que importa é que a paz seja restabelecida na região. Tem o abaixo assinado de centenas de moradores. A gente conseguiu também, para juntar no processo, mostrar para a juíza várias declarações. O pessoal fez declaração de próprio punho, falando como está a situação, reclamando e pedindo que isso seja solucionado. A produção tentou contato com o MTST em Curitiba para saber qual é o posicionamento da entidade, do movimento, diante das reclamações dos moradores da região. Porém, até agora, a gente não teve nenhum retorno, não. Então, e portanto, para quem não lembra, o MTST é o movimento do Boulos, do Guilherme Boulos, aquele cara do PSOL que vive de invadir o que é dos outros. O Jebuki, me preocupa muito essa situação, porque eu quero, inclusive, aproveitar e explorar o seu conhecimento sobre a cidade. Nos anos 80, anos 90, houve a indústria da invasão em Curitiba. Sim. Ferrovila, Vila Pinto, Vila Torres, e isso trouxe muitos prejuízos para a cidade, porque não ajuda na luta, não ajuda na luta de habitação e, pelo contrário, tem gente que se aproveita disso. E não resolve mais. Nós sabemos que estes locais, não a Ferrovila que transformou-se, depois de uma desapropriação difícil, uma história muito difícil, transformou-se depois num espaço habitável. Mas as outras duas situações que você falou, congregam até hoje pessoas vivendo em condições subhumanas. A lei, e o doutor Leonardo Bibas tem toda a razão. A lei, o artigo 61 da lei 9099, fala do esbulho possessório, fala de concurso de duas ou mais pessoas invadindo o terreno alheio, e fala mais. A pena de detenção é de um a seis meses, e multa. E a lei precisa ser e deve ser aplicada para a segurança, não só do proprietário, mas, neste caso, o que chama a atenção, Mark, é que as pessoas que vivem pacificamente nessas regiões invadidas, têm sua vida transformada num terror absoluto, a partir do momento das invasões. É importante que a gente lembre da aplicação da lei. é muito importante. Puxa vida, será possível que nós vamos voltar às priscas eras? Você referiu-se a episódios que ocorreram e deram origem, inclusive, a uma grandiosa carreira política. Será que a gente fala o nome ou não? Como não vamos falar? Chama-se Roberto Requião de Melo e Silva. É necessário, é decorrente. Ele tinha um fiel escudeiro nesse caso, do Ático Santos. Que é seu líder de torcida lá. Não, mas é uma torcida menor, é o Outras. Lá nem existe mais. Nem existe mais. E eu quero te falar, o do Ático... Acho que não era nem Outras, era uma outra. Não, não, Fanáticos, né? Não, não, não era Fanáticos. Ele abriu uma para disputar com a Fanáticos, mas nunca foi grande. Depois eu lembro, enfim. Mas meu amigo histórico, viu? Foi candidato a vereador e tal. É verdade, porque às vezes as pessoas são usadas. E o do Ático sempre foi um sujeito fiel e capaz do enfrentamento. E por isso foi usado. Então é bom lembrar, para você que está aí, agora na Prefeitura Municipal, e mesmo você, o garotão aí, o ex-vereador, meu colega de profissão, porque você é advogado, você é professor, você tem dois cursos superiores, você mora numa casa boa, não sei o que você está fazendo com os sem-teto. Mas tudo bem, faz parte do teu misancene. Mas é bom lembrar que essas pessoas são sempre exploradas, na sua boa-fé, na sua necessidade extrema e histórica, e são usadas pelos jet-set de plantão, viu, gurizinho do Beluga? É, porque eles gostam. Esses caras aí do PT, esse PT que o Escola falou, eles usam aquela... O Mark falou. É, o Escola. Eu olho para você e falo Mark, eu sou um louco. Daí eles falam... Eles usam aquela camiseta com jacarezinho, manja? Sim. Aquela custa caro, 700, então 100 conto. E usam sapatos sem meia, e tá, e são bons de... Eles são assim. Sapatos sem meia, amor. Mas eles são assim, rapaz. O tal do Mocassin, né? Mocassin. Mocassin italiano. É como coisa nacional. Não venha com... Vem? Ah, você é outro laranja também com essa camiseta. Só para colocar aqui, ele é presidente da Confraria do Atlético, uma torcida paralela lá. Chique. Agora, o que me preocupa, agora vamos falar um pouco mais sério aqui, o que me preocupa é o seguinte. Não se pode deixar que a lei não seja cumprida. A minha impressão... Mas não reintegraram? Posso ainda? Não, não reintegrarem mais que isso, Jibuco. Minha preocupação é a seguinte. Porque esse clima que as pesquisas trazem, Lula presidente, a esquerda não poder de novo, tá causando já isso. A minha impressão é essa, Jibuco. Esses movimentos começam a reaparecer. Mas é evidente que... Há quanto tempo não se via a Marcha Vermelha? Começou com a PP Sindicato, ontem e ontem. Hoje é a Turma do Bolos. Amanhã vai ser a Turma sei lá de quem. Mas é a Marcha Vermelha, é bem o que você disse. Mas é sempre isso. É a onda levada por um partido. Porque o líder mesmo não vai à rua. Lembra da Primavera Vermelha? Perfeito, Skol. Ele só manda os outros. Mas o líder... Eu vou contar um episódio pra vocês. Eu sou um homem velho. Portanto, eu conto episódios antigos. Eu vi esse cara, quando ele era... Fazia frente pra greve no ABC, ele já fumava charuto cubano e tomava vinho no hotel que era famoso na época, o Hilton Hotel, em São Paulo. E ele gostava do restaurante baiano que tinha no segundo andar do Hilton. Portanto, apetezado, aí não vem contar história pra mim que eu sei tudo. Mas aí depois vem o político demagogo dizer que não, não existe pessoa sendo usada pra fazer parte disso ou daquilo. Eu desafio, vou levar um formulário lá, uma enquete. E eu pergunto pra todo mundo que tá nessas manifestações, nesses movimentos, se eles sabem, ipsis, sliteris, o que eles estão fazendo dentro desses movimentos. E aí é de qualquer lado. Eu não vou nem colocar aqui esquerda, direita, o que quer que seja. Diga, existe gente sendo usada, sim. Basta saber se tá indo pro caminho bom ou não. As pessoas são... A maioria. Diga. Não, eu espero, eu espero. Eu só queria complementar, a maioria escola, a maioria. E teve até um debate na Assembleia ontem, ontem, sobre isso, o que é ser massa de manobra ou o que não é. Infelizmente, a maioria é massa de manobra e tem sim. Não é piada, é verdade o pão com mortadela. Eles distribuem sim e, infelizmente, quem diz defender pobre, se aproveita do pobre, para dar uma migalha e ele bater palma para... Como é que você falou? Pode ser de um lado ou do outro? Eu queria dizer a você o seguinte. Eu conheço os movimentos políticos há muito tempo. E esse pão com mortadela, quando era o Collor, em 90, não era um pão com mortadela. Era o pão com vina, para nós curitibanos. O pão com... Um cachorro quente, sei lá. Um cachorro quente. E uma... Naquele tempo era latinha, meu. Não era essa garrafinha aí, essa cerveja nova e tal. Era uma latinha e tal, latinha e um refrigerantezinho e tal. E sempre foi assim. Porém, eu preciso fazer uma defesa dos movimentos de direita escola. Diga lá. Porque eu tenho frequentado, eu tenho estado nos caminhões, eu tenho estado nas ruas. E nestes, não é assim. As pessoas estão indo porque sentem necessidade de combater a onda vermelha. E eu quero lançar aqui uma preocupação pessoal. Eu já disse isso para o meu amigo querido, Marcos Sousa, hoje de manhã. Eu estou muito preocupado com abstenções. Eu tenho observado que as abstenções têm aparecido nos pleitos recentes com números altíssimos. Então, eu sou a favor da democracia. Todavia, se você é de esquerda e vai votar no seu candidato, não tem problema nenhum. É assim que se constrói o processo democrático. Montesquieu, como o Marcos gosta de lembrar. Todavia, se você não concorda com a onda vermelha, você tem uma obrigação. Escolha o seu candidato, seja ele quem for, mas vote. Compareça a eleição. E se você é de esquerda, também não se abstenha. Vote. Participe do que essa juristaiada aí está falando tanto em democracia. E eu vejo aqueles carecas lá do Supremo Tribunal Federal. É democracia. Eles babam falando em democracia. Me provoca os piores sentimentos, como diria Roberto Jefferson. Vamos em frente só para dar uma notícia importante aqui. Agora, 4h26.